A abertura da festividade foi marcada com uma apresentação contando a trajetória das Assembleias de Deus, Ministério de Santos, desde aquele 5 de maio de 1924. A primeira igreja Assembleia de Deus do Estado de São Paulo, que tornou a pioneira do trabalho bem-pengostal em terras palestrantes. Com o passar do tempo, a igreja foi ganhando espaço e aumentando a quantidade de seus fiéis. Chegando a um número aproximado de 80 mil fiéis, 17 mil goleiros entre homens e mulheres, nas diferentes categorias empresariadas, sendo pastores, missionários, evangelistas, teatros, cooperadores e outros. Orquestra, banda E uma decoração especial fez parte do festejo centenário, celebrado na noite da última segunda-feira em Cubatão. Em 5 de maio, a pioneira Assembleia de Deus, Ministério de Santos, celebrou 100 anos de existência. No Estado de São Paulo, a igreja foi reconhecida através de 2015, por uma lei do deputado Paulo Correia Júnior, no Diário Oficial. O pastor Rosinaldo Ulisses, que há mais de dois anos está no Templo de Cubatão, comentou a importância da comemoração para a igreja. Esta festividade, 100 anos para nós, Assembleanos do Ministério de Santos, é um privilégio, é uma honra, pois hoje comemoramos uma data que, para nós, é motivo de muito orgulho ser a pioneira no Estado de São Paulo. E hoje, para nós, comemorar os 100 anos aqui em Vila Nova, tem sido um dia de triunfo na nossa vida. O vereador Rafael Tucla também esteve presente na noite especial de comemoração do centenário. Tucla lembrou da sua ligação com a pioneira. Falar da importância desse evento é falar de quanto importam as vidas que aqui se encontram. Todas as histórias são 100 anos de muita história, de transformação, da importância social, da função social, todos conhecem, mas também da transformação das famílias, dos indivíduos, do caráter. Então, falar desse evento é falar da importância do nosso Deus. E, para mim, em particular, que também faço parte dessa história, é uma oportunidade ímpar de estar confraternizando com os meus irmãos e comemorando os 100 anos da pioneira, porque nós também somos a pioneira. Durante a noite, as vozes ecoaram pela igreja. Diversos louvores foram cantados, fazendo o templo formar um grande coral em adoração a Deus. Apresentações de dança também alegraram o festejo. A resistência, a persistência, nos fez chegar a 100 anos de existência. Como uma pioneira no estado de São Paulo, somos uma igreja que, representada pelo nosso apóstolo Paulo Alves Corrêa, resistiu muitos anos de batalha e de luta. E, se estamos de pé, é porque a boa mão de Deus tem nos guardado. A resistência, a existência, 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 a